Aqui na Rota do Revolution, trazendo as boas da noite, pra começar, enumera pra mim, a quarta-feira aqui é diferente, né? A quarta-feira aqui é shopping dobro, então reúna sua galera e venha pra cá. E aos finais de semana a casa vai abrir um pouco mais cedo também. Isso, sábado a partir de meio-dia. E aos domingos, a partir das 15 horas. Bacana, tá aí pra você ver o futebol no telão, o gigante que a casa colocou. Vem aí a Copa do Mundo, eu lembro, tá? Todos os dias na casa, a quinta pode ser a cerveja ou o shopping, produtos Kaiser, é por conta da casa. Ou seja, você toma quatro, a quinta a gente dá de presente pra você. Então venha pra cá, a Baroncha Peria fica aqui na Rondon Pacheco, poucos metros do Center Shop.